Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E hoje, gente, hoje é o vídeo da preparação das coisas, né, dos brigadeiros. Eu vou fazer os brigadeiros no recheio, né, do copo da felicidade. Então vamos lá, tá? Vamos começar aqui a fazer as coisas. Eu vou fazer todos os brigadeiros. Eu vou fazer brigadeiro normal, brigadeiro de leitininho, brigadeiro de negresco e brigadeiro de bicho de pé. Eu vou colocar tudo na geladeira, né, no saco de confeitar já. E amanhã eu vou levar pra rua já no isopor dentro do saco de confeitar, tá bom? Só pra montar o copo na hora. Se Deus quiser vai dar tudo certo, tá bom? E é isso, gente. Então bora lá. Vamos lá, pessoal. Peguei aqui uma panela, né, e eu mostrei pra vocês o que eu comprei, né, de ingrediente e tal. Tá bom? Então se você não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá ver o que foi que eu comprei, né. Vocês vão me ver aí com o avental. Vou colocar um avental aqui. Só que esse avental, gente, é do Willian. Vocês vão me ver aí de avental branco. Como é o primeiro dia, eu não sei ainda se vai vender e tal. Então eu vou fazer... Mas brigadeiro, gente, é uma coisa aqui super dura, né? Então não tem problema. Mas eu vou fazer só duas caixas de cada, tá bom? Eu vou fazer três caixas de brigadeiro, né? Porque aqui são dois recheios com brigadeiro. Então é isso. Esqueci o que eu ia falar, gente. Misturar aqui o creme de leite, o leite condensado. Não liguei o fogo não, gente. Deixa eu só botar aqui o macarrão no fogo, porque eu tô fazendo almoço também. Vou colocar aqui dois cremes de leite, dois leite condensado. Vou colocar aqui também uma colherzinha de margarina. Um pouquinho assim, ó. Vou começar aqui pelo leite ninho. Aí eu vou colocar aqui, né? Aqui umas seis colheres de leite ninho. E agora eu vou ligar o fogo e vou ficar mexendo aqui até dar o ponto, né? Do leite ou do brigadeiro, tá bom? É mais fino, tá, gente? É um brigadeiro mais fino. Pra eu poder montar o copo. Pessoal, eu já acabei aqui, ó. Ele tá assim, ó. Tá vendo? Tá mega quente. Antes em que ele esfriar, ele engrossa, né? O ponto certo que eu quero. Tá bom? Então, o primeiro já tá pronto. Eu vou colocar aqui nessa... Nesse pote aqui. Colocar aqui nessa bacia, né? E aí eu vou levar pra gelar. Eu esqueci, agora que eu tô lembrando, de comprar um plástico filme, gente. Porque é bom colocar pra esfriar num plástico filme, né? Mas acho que eu vou deixar esfriar só um pouquinho ali. E aí depois eu já coloco no saco de confeitar. E aí eu coloco já logo na geladeira, né? Só pra esfriar só um pouquinho. E a quantidade, gente? Eu acho um pouco, né? Assim... Acho bom, né? Porque é o começo. Eu não sei se vai vender muito. Não pode estragar também, né, gente? Nem deixar pra outra semana. Então vai assim mesmo. A gente não sabe como é que vai ser, né? Agora eu vou lavar a panela pra fazer o outro sabor. Vamos lá para o próximo recheio. Esse aqui vai ser de bicho de pé. Aí eu vou colocar também duas latas de leite condensado. Vou colocar aqui duas caixinhas de creme de leite. Duas de leite condensado, duas de creme de leite. Eu vou colocar aqui o Nesquik, né, gente? Deixa eu abrir aqui. Quatro colheres e meia de Nesquik. As quatro, porque é uma colher bem cheia, né? E agora vamos misturar aqui até virar um brigadeiro de bicho de pé, tá bom? Vou misturar aqui. Eu preciso também temperar meu macarrão aqui, gente, pro almoço. Que já, já tem que buscar a hora da escola, né? O Nesquik tá dormindo, que acordou cedo pra gente levar lá pra escola. Aí tá indo no mercado comigo. Aí tá dormindo. Aí por isso que eu tô aqui na correria. Já deu um jeito na casa. Ontem também eu já tinha limpado bem, assim, né? Já fiz faxina na sexta-feira passada. Então a casa continua organizadinha. Armário, geladeira, fogão, tudo no esquema. Gente, ó, tá quase bom já. Eu vou até desligar. Só não fica muito... Fica muito firme, né? É muito demais, gente, de montar o copo. Tá bom, ó. Aí eu vou colocar também num potinho. Ó, agora eu vou levar lá pra geladeira, né? E é bom botar um plástico aqui, gente. É porque eu não tenho plástico. Mas eu vou deixar esfriar só um pouquinho. Já vou colocar num saco de confeiteiro. Aí eu vou fazer agora o de negresco. O de biscoito, vou fazer só a nossa já descondensada. Aí eu vou fazer um brigadeiro branco e aí eu vou jogar o biscoito aqui dentro, tá bom? Vou fazer aqui uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e margarina, um pouquinho de margarina, tá bom? Aí assim que estiver no ponto, eu jogo o biscoito triturado aqui dentro. Ó, já tá aqui no ponto, ó. Quase no ponto já. O medo de tirar ele vai ficar tão consistente. Aí eu quebrei aqui, ó, a bolacha, né? O biscoito. E agora eu só vou jogar aqui dentro. Eu quebrei com recheio mesmo, gente. Porque o recheio é fininho, né? Agora vamos pro mais trabalhoso. Que é o brigadeiro, né? Porque vai ser um pouquinho mais de quantidade. Botar no potinho. Lavar a panela. E bora pro brigadeiro. Pronto, gente. Ó, meu brigadeiro já tá montado aqui. Aliás, os ingredientes, né? Já coloquei os ingredientes aqui na panela. É... E agora eu vou mexer, né? Novamente. Até dar o ponto. Esse aqui, como são três caixas, vai dar um trabalhinho. Vai demorar um pouquinho mais. Mas tudo bem, né? Falta mais ou menos uns 20 minutos. Uma meia hora pra ir buscar a Laura. Eu tenho meia hora pra fazer isso. E aí eu vou... Aí eu vou só refogar aqui o meu macarrão, né? Que quando ela chegar, ela chegar com fome. E aí eu... E aí eu coloco isso... Se der tempo também, né? Eu já coloco os brigadeiros no saco de confeitar também, né? Gente, ó, o brigadeiro tá pronto. Eu não sei se eu deixo mais tempo, gente. Porque eu já deixei uma vez. E aí acabou ficando muito consistente, né? E aí não deu certo, gente. Acho que eu vou deixar assim mesmo. Vou deixar assim mesmo. Vou colocar ali numa bacia, né? Vou deixar esfriar. E aí eu vou colocar os outros também no saco de confeiteiro e vou lá buscar a Laura. Gente, ó, já vou colocar aqui. Não tá 100% frio, ó. Mas já tá ótimo. Ó, esse aqui é o de leitinho, né? Aí eu peguei aqui um copo. Pronto, gente, ó. Esse aqui de leitinho deu um e meio. Um saco e meio, né? Quase dois. Aqui o de bicho de pé. Eu preciso, gente, de coisinha pra prender aqui, ó. Só tinha dois. Vou ter que colocar um pregadorzinho. Esse pregadorzinho eu uso pra comida, tá, gente? Pra fechar o alimento, né? Tem um tempão já. Não estraga, não suja, não molha. Aqui, ó. Mais dois de morango, né? De biscoito, né? Como que eu falei pra vocês, eu fiz só um. Então, tá aqui, gente. Agora o de brigadeiro eu acabei de fazer, então eu não vou colocar agora aqui no saco, tá bom? Vou deixar esperar mais pouquinho. Vou lá buscar a Laura. Aí eu já venho falar com vocês. Gente, voltando aqui no vídeo. Vocês passaram um tempinho? Vocês já estão dormindo, né? Já dei comida, enfim, já lavei louça, já almocei. E aí até tirei um cochilo agora, gente. Porque acordei cedo, né? Eu fui botar as pessoas pra dormir, acabei dormindo ali também. Mas já são duas horas. E aí o Willian daqui a pouco... O Willian deve estar saindo de trabalho já. Ele vai lá comprar as coisas que faltam, né? Que eu pedi pra ele. Mas eu queria mostrar pra vocês o recheio, né? Esse aqui, ó. O de brigadeiro. Dois de brigadeiro. Vou até falar de novo, porque tem gente que gosta de arrumar problema. Esses pregadorezinhos aqui são pregadores novos, tá bom? São pregadores que eu comprei pra colocar na comida, tá bom? Em pacotes de alimento, tá? Eu nunca usei em roupa nem nada disso, não. Inclusive até muito pra vocês um DIY, ó. De uns que eu decorei com biscuit, tá bom? E esses aqui, né? São pregadores mesmo, assim, de colocar num saco de comida, né? E aí eu tinha dois ali e coloquei. Tá certo? Mas aqui o de morango, o de bicho de pé, né? Leitininho. Aqui o de biscoito. E o de brigadeiro. Agora eu vou... As coisas que eu tinha comprado ali, ó. Eu até lavei a tampa desse pote ontem. E colei aqui o adesivo que eu tinha comprado, né? Que esse aqui vai ser de brownie. Aí eu lavei e colei aqui a tampa. Mas eu tenho que lavar o pote, eu tenho que lavar as coisas ali. E eu ainda tenho adesivo de copo. Ó, o isopor, gente. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, tá? Eu tenho isopor. Coisa de copo, gente. Como é que fala? Adesivo ainda, né? Então eu preciso colar. Eu lavo aqui esses potes, ó. Pra colocar o granulado. Colocar esse chocobol. Lava também que eu vou ter que colocar morango e uva, né? Aí eu vou pegar, gente. Eu comprei papel toalha, né? Então eu vou pegar ali o meu porta-toalha também. O meu porta-papel toalha eu vou levar. Tenho também porta guardanapo. Aí eu vou colocar esse rosinha pra ficar bonitinho. Um pouquinho, né? Tenho esse biscoitinho também que eu vou colocar nos potinhos. Mas eu preciso lavar tudo, né? Lavar e tirar esses adesivos. Aqui tem uns até cima. Ai! Aqui tem uns adesivinhos nesse pote. Aqui tem uns adesivinhos. Vou lazer aqui os potinhos, né? Já sequei, como eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou colocar tudo aqui nos potes. Aqui tem uns adesivinhos. Pronto, gente Eu cortei aqui, ó, eles No meio, né, porque Com o copo tem a A tampinha, né Não sei se vai caber assim, grandão Esse pote, gente, é muito bom Eu ainda fico meio chocado Com o preço de 5 reais Mas, ó Eu achei ele super bom, esse pote, gente Achei ele, ele é grosso, né O páscoa dele é bem grosso Aí aqui o do brownie, né, como eu falei Pra vocês, eu tinha colado Esse adesivo aqui Esse aqui vai ficar em cima no carrinho, né Mas aqui o do brownie também Já tá lavadinho Só esperando O brownie E aí, pessoal Aí esse aqui vai ficar pra uva Morango, e eu acho que eu vou Colocar biscoito aqui, é óleo, né Agora eu vou colocar os adesivos Não sei quantos tem, gente Mas eu vou colando aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Gente, eu já acabei aqui E aí coloquei os copinhos dentro do Saco de novo, né Vou colocar aqui dentro do isopor Que aí amanhã eu resolvo Tem o que falta Gente, eu já organizei aqui as coisas Tudo Que eu vou ter que sair, né Mas aí eu queria mostrar pra vocês O pote, como eu falei, a gente tá lavado A lixeirinha não tá usada, né Opa A lixeirinha não tá usada, né, gente Tá nova, por isso tá aqui em cima do pote, tá Mas eu vou colocar um saquinho nela E aí eu vou colocar lá no carrinho Assim que estiver pronto Pra poder levar Aí eu vou levar também, gente Um caderninho lá Coloquei, montei essa bolsa aqui Com coisas Com papel toalha Vou levar o meu Como fala? O meu paninho de prato bonitinho, né Lindo Olha que perfeito Aí eu vou levar também Esse aqui é o banner, gente Eu sabe o que eu esqueci de colocar, gente Que ele é de brownie Eu esqueci de colocar Porque as pessoas vão achar que é de É... Bolo, né Enfim, gente Já tá tudo prontinho aqui E aí amanhã, né Eu vou deixar tudo pronto, gente Porque eu sou dessas, né Porque eu preciso editar vídeo Preciso cuidar de filho Levar filho pra escola Então, meu filho Eu já vou deixar tudo organizado aqui Melhor se antecipar Do que se atrasar, né E aí amanhã Eu vou fazer O brownie O chantininho O nome disso vai dar certo E é comprar o morango e a uva, né Que eu vou comprar no dia E aí hoje ainda Eu vou fazer as coisas pra colocar Vou fazer o... Encher, né Garrafa Ou o saco, sei lá Pra poder fazer gelo Pra colocar lá no isopor, né Pra manter geladinho O chantininho E o brigadeiro E... Ah, gente Também preciso ver Em relação à máquina de cartão, né Que a minha sogra vende coisa E aí ela tem me falado Que é me emprestando a máquina e tal Então eu preciso ver qual é a minha relação a isso Gente, dia seguinte Tô aqui com a cara de sono Que eu acordei super cedo Agora eu tô aqui fazendo o brownie, gente Já coloquei aqui O chocolate e a margarina, né Aí eu vou derreter Coloquei aqui dentro Coloquei aqui dentro Ovo e margarina Ovo e açúcar Vou bater E eu tô com a boca machucada, gente Acho que foi de tanta ansiedade, sabe Fiquei tão ansiosa Fiquei meia mal ontem Aí eu... Minha boca tá machucada Então eu vou falar super estranho aqui Porque tá doendo bastante Coloquei as crianças pra dormir O William foi na rua Comprar morango e uva E é isso, tá bom? Vou fazendo aqui o brownie Gente, eu já cheguei aqui Eu não consegui levar pra vocês Saindo de casa O que eu deixei aqui As coisas são de recheio, né, gente? Ai Aqui recheio Chantilinho, né E é isso, gente Vamos ver se vai sair, né Laura... Ai, gente Hoje eu tenho os convidados, né Laura e Nicola São meus primeiros clientes Gente, eu vou mostrar pra vocês Aqui de frente Eu coloquei copinho aqui Mas graças a Deus Já vendeu um, já E aí Já saiu, né Eu tô pensando em montar outro Gente, mas eu tô com medo de ficar quente, né Aí a Laura e o Nicola Aí aqui o banezinho Só que pra vocês Ó, o copo da felicidade, né Aí o guarda-sol ficou assim, gente Ó Aqui os docinhos Gente, eu vim finalizar o vídeo pra vocês E contar, né Mais algumas coisas Que eu não consegui mostrar no vídeo É... Como vocês viram, né Eu fui lá Eu gravei só um pouquinho, gente Foi assim que a gente chegou Eu gravei E depois eu não consegui gravar mais Porque a gente teve que levar as crianças Então foi super difícil Eu tô com a boca machucada aqui ainda A gente tá doendo Então eu vou falar super estranho É... Então foi um pouco difícil lá com eles Tava chovendo A luz, gente Que o William comprou pra botar no carrinho Não durava nem 5 minutos Ela super acesa assim, né E aí já ficava fraquinha Então a luz não funcionou É... As crianças também, gente Tavam querendo ficar no celular Só que o celular se descarregasse Não dava pra passar o cartão Porque a máquina É... Tinha que rotear a internet do celular Pra máquina Mas a notícia boa É que a gente vendeu super bem Graças a Deus A gente vendeu 110 reais Graças a Deus Porém, gente Aqui onde eu moro Eu vendo por um outro preço, né E aí eu vendi Aqui onde eu moro Eu vendi 4 copos Então... É... Esse 110, né Não foi o total Vendendo todos por 15 reais, né Mas vendeu super bem Graças a Deus A Leane e o Diego Foram lá, gente São muito maravilhosos Ficam sempre, né Sempre junto com a gente E aí eles foram lá, né A Leane comprou 2 copos E ficou lá com a gente Enfim, gente Mas deu tudo certo Graças a Deus Esse foi o primeiro dia, né Depois, gente Eu passei muito mal Inclusive minha boca dental Acho que tá inchada aqui, né Depois eu fiquei com muita dor de garganta Muita dor no corpo Eu acabei não indo Então eu vou amanhã Mas, gente Eu fiz Brigadeiro pra vender aqui Na minha sogra Eu vou mostrar pra vocês Que eu tinha até gravado um pouquinho Pra mostrar pra vocês Como que eu montei, né Que ficou bem bonitinho Mas é isso, tá bom Muito obrigada pela torcida Obrigada por todos os comentários Eu ainda não consegui responder vocês Porque depois da correria Eu ainda fiquei muito mal Muito doente Mas muito obrigada Do fundo do meu coração E também, gente Eu Não sei se eu vou comprar vocês aqui Mas eu tô tentando, né Abrir a empresa lá no iFood, né Tô esperando só a resposta do iFood, né Tô esperando o e-mail deles Se Deus quiser vai dar tudo certo E aí, gente Eu vou vender Por delivery Tá bom? Porque muita gente Tá me pedindo Pra eu poder Pra provar, né Tal E eu fico meio assim De divulgar, né O endereço Onde eu estou Porque às vezes Eu posso levar os meus filhos E eu acho perigoso, né Então é isso Muito obrigada pela torcida Obrigada por todas as mensagens Obrigada por tudo Vocês são incríveis demais Muito obrigada E é isso Tá bom? Um beijo Fiquei com Deus Eu vou colocar só um pedacinho, gente Do vídeo que eu gravei Quando eu fiz brigadeiros, né Que aí eu mostrei Tá bom? É isso Um beijo Tchau, gente Não esquece Avalia muito Comenta Se inscreve no canal Ativa as notificações, tá bom? Continua me acompanhando aqui Por favor E é isso Beijo Tchau Fiz esses brigadeiros aqui, gente Olha o William que rolou pra mim Olha que bonitinho Aí esse aqui é de leitininho Esse de morango, né E esse aqui brigadeiro de chocolate, gente Só que acabei não colocando O granulado de chocolate Porque eu não tinha E aí coloquei esse aqui mesmo Granulado Qualquer coisa De qualquer jeito Mas aí ficaram assim, ó Eu não mostrei fazer, gente Porque é muito simples, né Mas depois quando eu fizer de novo Eu mostro, tá bom? Mas é basicamente a mesma receita Que eu fiz dos outros Só que o ponto Que é diferente E aí